Música Está aqui conosco o Henrique Dornelis, que é presidente da Federa Arroz, a entidade que está organizando a 27ª abertura oficial da colheita do arroz. Presidente, tudo nos conformes, como é que está se avaliando esse evento? Bom, eu acho que o evento está sendo mais um sucesso. Grande presença de produtores e não somente desses, mas também os colaboradores da lavoura. Os produtores tiveram essa sensibilidade que hoje nós não temos que estar em contato somente nós, investidores ou empresários, junto da tecnologia, mas também aqueles que fazem isso ou realmente utilizam a tecnologia têm que estar também bem informados sobre, não só das novidades que estão aí, que é o motivo, as inovações, mas também do perfeito emprego dessas tecnologias. E aí nós estamos falando tanto de insumos fertilizantes e defensivos, maquinários, mas também a questão de manejo, na qual o IRGA, que é o berço da tecnologia do arroz, disponibilizou para nós nas vitrines tecnológicas. E a gente percebe vitrines tecnológicas, exposição de máquinas, produtor tirando dúvidas, fechando negócios, é bem amplo. Realmente, eu acho que nós conseguimos, assim, e é o reporte que nós estamos tendo dos nossos patrocinadores, que são nossos parceiros, a feira é deles também, eles têm interesses comerciais, nós também, mas a gente atua de uma forma respeitosa e equilibrada. Mas o produtor está vindo aqui, fazendo negócios, é o momento de se fazer uma avaliação, se eu tenho aquela capacidade toda para colher toda a minha lavoura, que vai ser uma bela safra. Mas também as questões de insumos, né? A lavoura tem, ela está praticamente pronta no Rio Grande do Sul, mas ainda tem alguns cuidados a serem dados, tanto dos aspectos sanitários, ou mesmo um ataque de pragas, que é a questão agora, nesse momento, em relação ao percevejo e também a lagarta da panícula. O que a gente pode destacar de perspectiva para o cenário do arroz esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, onde está em começo de safra, daqui a pouco já vai começar a se pensar na próxima safra, o que é a perspectiva? Bom, eu até acabei de mencionar que a gente conseguiu, num único evento, fazermos a parte comercial e a parte informativa, tanto agronômica quanto comercial, à medida que estamos discutindo, nesse momento, questões econômicas, questões comerciais do próprio produto arroz, mas também nos informando das novas técnicas, das novas tendências de sustentabilidade, que foi o caso tratado ontem, no Fórum Técnico. Na área positiva, esse ano, para os produtores de arroz? Sem dúvida. Nós vamos para uma recuperação da produção no Rio Grande do Sul, um milhão de toneladas a mais que o ano passado, mas dentro, ou o retorno de uma média histórica de produção no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o volume disponibilizado para o mercado é exatamente igual ao ano passado, porque nós consumimos os estoques que nós tínhamos de passagem, isso é positivo, vai dar mais sustentação aos preços ao produtor. Enfim, nós acreditamos que agora, os produtores tendo uma produtividade melhor e vendendo a preços melhores, é praticamente, digamos assim, certa a rentabilidade. Você espera, não é? Obrigada, presidente. Sem dúvida. Nós esperamos a renda no campo, o sucesso dos nossos produtores e a economia girando de uma forma geral, tanto na capital, que é aqui em Porto Alegre, quanto no interior do Rio Grande do Sul. Obrigada.